O primeiro ponto de cozimento do óleo medicado é chamado de mredu paka. Mredu paka é quando a calca, que a gente já vai explicar o que é, a gente pega na nossa mão e a gente faz assim com aquela gosminha e ela ainda é meio molenga. Ela ainda não forma um rolo coeso. Anota aí, por favor. Mredu paka é quando o rolo ainda não é estável coeso. O segundo, que é o médio, é matyama. Matyama significa que ela não é nem molenga, nem áspero. O próximo vai ser áspero. Cara, então matyama, você faz o rolinho na tua mão. E esse rolinho, ele é suficientemente coeso para não ser mole e suficientemente úmido para não ser áspero, quebradiço, esfarelendo. Ele é um, ele forma, ele forma um rolo no teu dedo, ok? Que nem quando você está brincando com massa de pão ou qualquer coisa assim, ele não se desfacela. O terceiro estágio é o estado, cara, onde ao você fazer isso, ele meio que quebra e ele esfarela, ok? Então, quando está fazendo no sul da Índia, eles meio que sempre fazem o óleo de oleação com esse teste do paka. Paka é, desculpa, calca é uma pasta de ervas que você vai fazer além da preparação base para ter um efeito de fazer aquele óleo medicado ficar mais poderoso. Então, quando a gente estava falando da fórmula do óleo anterior, eu falei X de cravo, Y de canela e etc, ok? E isso tudo você fez a decocção no 16 de água para 1 de erva, fez a redução do 4 para 1, coou, pegou isso, botou no óleo, numa proporção do 1 do decocito para 1 da água, fez a redução, sobrou só o óleo. Essa é a forma, digamos assim, simples de fazer óleo medicado. Mais rápida, mais prática, mais, assim, cotidiana, que você não tem que ficar gastando muito tempo com isso, ok? Então, você no geral, quando ele para de fazer o clec, 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 ele está numa diama paka, ok? Então, esse óleo medicado que a gente faz normalmente para auto-alheação é uma diama paka que serve para todas as membranas do teu corpo que não são muito sensíveis. Por exemplo, se você botar esse óleo medicado que você fez dentro do teu nariz, no baste, no ouvido, pode ser que o corpo fique um pouco castigado pela intensidade com que aquele óleo funciona, ok? Então, o uma diama paka, ele tem uma intensidade de penetração para atravessar a sua pele. E se ele não for nessa intensidade, muitas vezes você passa o óleo, mas ele não tem penetrância o suficiente para atravessar a pele, ok? Só que quando a membrana que você está falando é uma membrana muito mais frágil, o grau de penetração dele tem que ser muito mais moderado, muito mais suave, muito mais manda, ok? E aí, nesse contexto, a forma como a gente vai fazer é o seguinte. Existem algumas formas, mas aqui a gente vai fazer mais ou menos o seguinte. Do total de ervas que vai ser o 1 para o 16, suponha que isso seja 100 gramas de erva, ok? Você vai fazer 100 gramas, 1.6 litros, 400 ml de óleo medicado você vai fazer, ok? Então, dessas 100 gramas, você vai pegar algo em torno de 20 a 25 gramas. Depende um pouco como é que está a erva, etc e tal. E você vai ter algo em torno de 1 quarto a 1 quinto do que você vai botar na devoção para ser a cálca. Essa cálca vai ser de erva macerada, por definição. Ela tem que ser em pó. Ela tem que ser triturada o máximo que der. Isso é importante. E esses 20, 25 gramas que a gente está conversando aqui, eles vão ser adicionados ao processo de cozimento do óleo com o decôpto. Ele não vai entrar no decôpto inicial. Então, por exemplo, você fez lá dizer 1.6 litros de água. 100 gramas de composto que seja. E aí a gente vai reduzir esse 1.6 litros a 400 ml de decôpto. E esses 400 ml de água, a gente vai botar no óleo para fazer a redução. E neste momento, quando o óleo já estiver ali com o decôpto e tudo estiver assentado, você vai botar com cuidado essas bolinhas na água. Na água, no líquido que está ali. Ok? Mas você não vai, tipo, fazer basquete com ela. Você vai botar ela ali com cuidado para ela meio que ficar no fundo da panela. Muitas vezes ela vai dar uma derretida, não tem problema. Ok? Então, você vai fazer essa... Oi? Esse decôpto, ele foi filtrado para entrar no óleo. Ok? Tá? Mas, essa bolinha, essa calca, você vai botar um pouquinho de água morna. Só para você fazer ela virar uma bolinha. Ok? No geral. As ervas que vão ser escolhidas para fazer isso são ervas um pouco mais nígda. Ervas que têm uma capacidade mais fácil de virar bolinha. Lembra aquela vez que eu acho que vocês fizeram o óleo com maca, etc, ou qualquer coisa assim? O negócio ficou uma gosma, peguenta. Existem algumas ervas que fazem essa... Têm essa propriedade nígda de serem puxentas, serem coesivas, serem massinha. Aí, durante o processo de cozimento, vai ficar ali cozinhando, 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 cozinhando. Ok? Nesse contexto, as panelas indianas para fazer isso são panelas onde ela é relativamente com a boca larga e o fundo, ele é meio que ovalado. Ok? Elas meio que no Kerala, etc e tal. Eles, quando não estão fazendo industrialmente, eles fazem nesse tipo de panela, que é uma panela que você consegue fazer um óleo rápido para fazer um atendimento ou qualquer coisa assim. Ok? Então, quanto mais vocês tiverem uma panela de boca aberta, melhor. Tá? E aí, vocês, quando a água ainda está relativamente numa temperatura que você consegue meio que com a tua mão botar a cálca ali dentro, você pousa a cálca ali dentro, gentilmente, para ela ainda ter um nível de estabilidade. Porque ao longo do processo de cozimento, ela vai dar uma derretida. E quando a água já estiver começando a evaporar, aí você já está começando a ter algo próximo ao óleo medicado, é a cálca que vai te ajudar a saber qual é o processo de cozimento que está acontecendo. Você vai pegar uma espátula ou qualquer coisa de madeira. Pegar um pouco dessa cálca, pode ser de metal, se não tiver de madeira, vai lá. E você vai, digamos assim, fisgar um pouco daquilo ali, roubar um pouco daquilo ali, tirar do óleo, que vai estar bem quente. Você vai esperar um pouquinho. E aquilo ali, num pedaço de madeira, quando você já estiver numa temperatura de tocar, você vai pegar ele com a ponta dos seus dedos e fazer rolinho. Ok? Quando você conseguir fazer um rolinho e ele tiver meio que molenga, já está no murido paca, que é o óleo para fazer baixo. Ok? Então, nesse momento, você já desliga. Porque a ideia é que esse óleo medicado já está suficientemente pronto, do ponto de vista de durabilidade, mas ele ainda não está suficientemente intenso para ter uma melhor relação de custo-benefício para o óleo de oleação de abeanga. Ok? Existem algumas discordâncias em relação a se o ná, se é o bache, cada tcharak, sushruta e etc. Acaba meio que tendo uma visão sobre o assunto. Mas do ponto de vista do princípio, é. Quando o óleo é murido, ele vai poder atuar sobre membranas mais frágeis, sem que ele machuque a membrana no processo de passar. Ok? Todos os óleos que vocês vão fazer daqui em diante, que sejam de abeanga também, que sejam para usar no corpo, vocês podem fazer com essa calca dentro. E aí tem ervas específicas para isso, para cada coisa. Para vocês poderem ter um efeito mais potente do óleo. Porque independente do fato de você usar ele para baste, sendo um efeito opaca, ou você usar ele para oleação na pele, sendo uma diama opaca, todo o óleo feito no sul da Índia, que é, digamos assim, quem do Ayurveda realmente faz óleo em grande quantidade, é feito com calca. Porque a calca, ela traz um processo de cozimento mais suave para o óleo, o que é bom. Isso dá mais tempo para o óleo incorporar o decôcto. É como se você fizesse uma... e é nesse aspecto... O fato da panela, ela ser tipo com um fundinho assim, que tem um buraquinho no meio, a calca fica ali. Então, todo o calor que passa centralizado, passa pela calca, a calca amortece esse calor, e ela espalha o calor para o óleo de uma forma muito mais uniforme, do ponto de vista tendo um efeito terapêutico ali, e também tendo um efeito de distribuição de calor sobre o óleo de uma forma mais homogênea, e isso dá um resultado melhor. Na hora que você terminar, desligou lá e fez o muridupaca, e que seja, você vai esperar o óleo esfriar, etc. E quando o óleo esfriar, você pega um voal, ou o que seja, e espreme bem essa calca. Porque essa calca, ela vai ter, além de um aspecto de um poder terapêutico grande, ela vai ter muito óleo dentro dela. Se você só tirar ela, não vai dar certo. E aí, muitas vezes, o que vocês podem fazer, dado que vocês estão fazendo isso de uma forma mais caseira e só para vocês mesmos, é experimentar passar essa calca em uma parte do corpo, por exemplo. Se essa calca for de noz moscada, ok? Que é uma das coisas que dá para fazer calca com uma certa facilidade. Você, de repente, pegar esse rejeito, vamos falar dessa forma, ok? E botar na coluna, e fazer uma compressa ali com água quente na toalha, né? E uma bolsa térmica em cima, você vai estar usando um óleo que está ali dentro. extremamente poderoso, que você não conseguiu, como é que o nome diz, espremer. E aí, você, tipo, terminou de fazer o óleo, já sabe que aquilo dali, quando ainda ficar prontinho, vai ter uma sessão da calca. Porque, assim, esse é muito importante. No momento em que o óleo está pronto, do ponto de vista ayurvédico, esse óleo, no mundo ideal, ele é o que deveria ser usado meio que naquele momento para fazer o atendimento, certo? Porque ele está, assim, esbanjando prana por todos os poros. Então, se a gente não pode usar todo, por uma questão de tempo e etc., todo o óleo no momento em que ele ficou pronto, pelo menos, pegue essa calca, de repente, põe na sobra do pé, sabe? Põe num tornozelo, põe num cotovelo. Porque, no geral, a calca vai ser bastante siníquida por conta da própria natureza para a calca existir. E também vai ser cheia de óleo. Então, essa é uma forma já de você, tipo, ganhar um tratamento de graça, de bônus, não vamos chamar de graça, de bônus, do processo de você ter todo esse trampo. E aí, depois disso, você consegue jogar ela fora sem perder um óleo que é extremamente precioso. Vamos às calcas? Sim, porque sem a calca não tem como. Vamos lá. Sim, porque sem a calca não tem como.